Música Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Onde o Brasil é mais Brasil Atenção, atenção, atenção aqui MD10, nos temos show na zona azul de São Paulo pro mundo Satisfação total Lutar pela vida Tendo o direito de festejar Festejar o direito de lutar Pra quem luta pela vida Ouvida, bandida, sofrida, mal compreendida Lutar pra ser feliz Eu te proponho Vamos, yeah, aham Lida, yeah, aham Zero onça pra chamar Vamos, vem, atras para o seu general Vamos, vem, atras para o seu general Vem, vem, atras para o seu general Lutar pra ser feliz Vem, vem, atras para o seu general Vem, vim, atras para o seu general Música Vem, vem, atras para o seu general Morighella, Morighella. Morighella, Morighella, Morighella. Eu não tô duvido e cês tem o que? Fica escondado, acredita ou não dá? Quanto custa lidar? Vida, quem chama brigar, quem vai? Porque ela que é uma força do fogo Quem ouvirá que essas ervas e cachorros sempre morr Caramelo é terra, amor Sabe as minhas cores Dizem que eu não falei das flores Da Bahia, tensão, só matou o Brasil Capoeira, matalão, matalil Por que? Enferizado com o montão Sabe como um bloco de reflexo Que hoje é bem complexo, se não faz se queria Vida, vida, matagoria Nos cantos de cancelas, tempos de vieras Dentos de favelas, quero ver você Tocar de barco, sempre os negraus Principiços de vida difícil Vida difícil, povo feliz Essa é uma vida, tem noção da clobar Dentro, sobre geral da noção dos roma Eu fui quase uma noção, sem um furanão Antes de existir, só não há mais 10 prazo de bola Revolução do Brasil tem o nome Fica escondado, com aquela Fica escondado, com aquela Fica escondado, com aquela Que eu aprendi Você tem o nome a Limão Marigela,freu-se Eu faço para o seu general Eu faço de um Elbinho Negraue-se Outro Aula Agost Profissional Se liga Euوبrando Uma história vindo sobre as ruas de São Paulo Epa, quero ouvir você Hoje eu sou ladrão, antigo 5x7 Cachorra, mil anos, depois de derrubar Hoje eu sou ladrão, antigo 5x7 Polícia, 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 eu sou herói Hoje eu sou ladrão, antigo 5x7 Cachorra, mil anos, depois de derrubar Hoje eu sou ladrão, antigo 5x7 Polícia, 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 eu sou herói Então, que eu acabar de brincar, se o sol Quando eu chego, já confia falta Eu dou um bebo, não tô de novo mundo Dessa feira tarde, já fumei um tijero Com os covardes, eu só confio em mim Mas ninguém, você me entende Fala, gira bem, até é papagaio Apenas vanda, bunda, saca bem Com seu fã, ponte, versate Te viu, dá um bato, já no caminhão da light Tem gente de um bebo, né? Uma bala de troca, reino em tudo que bilha é Ele também joia, então pega aquela fita lá Fala aí, João O Vitor veio aí, mó cara de ladrão Como é que é, rapa, calor do caralho Se isso aqui, deixa eu fumar, passa a bola E calmei, confia, fumei É, eu percebi, perfei Uma foto, era a cotação, ó E te escriti o cagado E nem que vence aquilo Quem é que tem início pra beber? Quero um quilo Quilo de queixo, cê conhece, queres? Sei lá, cê não tem, eu sou novo também Então, mas irmão Quando ele falou, um quilo é o deixo, é o milho A bicha caiu, mas o Jack já subiu assim Tá de piolhagem Não vai daqui a lei, mó chavão nesses trase Branco, luzes, couro, bebo de chinelo O melhor era policial Boca, céu Pois é, sou ladrão Ativo 5, 7 Vem a cá, quer defs Vou bater no 5, 7 Branco, év Vem a cá Vem a cá Descer as cachorras, cumprir os dois Vem dar pra ver quem vir o jequeline Mas também deixa você fingir, sem dar pano É boca de favela, ou não me convenha no diazinha Se a barata tá ali, é da pressa Descarada de revolta, né? Então mais um crime, né? Nada disso não, cê tá nessa Eu volto a bobovada, não comigo, as conversas É bom, tá abraçando a pessoa Se a mal da vela nem vou Eles te deram porque é placa e sujou De bolinho que eu tô Pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar Agora nos tem celular, não dá pra acreditar, né? Confessar, na hora do shopping O que isso nós troca uma cabeça Primeiro que pareça pode ser, ó Deus Eu no dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vê, não sou Cadear, seu mão, deixa eu ir Quem é visto, não é negado Hoje eu sou ladrão, atingos 5.7 Cachorra, piã, os pervas se derretem Hoje eu sou ladrão, atingos 5.7 Polícia, Paulo Pano, eu sou heróis que derretem Hoje eu sou ladrão, atingos 5.7 A polícia, Paulo Pano, eu sou heróis que derretem Hoje eu sou ladrão, atingos 5.7 A polícia, Paulo Pano, eu sou heróis que derretem Hoje eu sou ladrão, escrita sem Hoje de maho marrom, coração azul, Enquanto, evita até o gregão Seu mundo era bom, ela depois de um dia Que eu sou julgunto, eu sou holbo de fotografia Juro o que vou te provar que não foi Vão! Eu sou piante de Bzen Idun, da mais não! Sim, Jão, parando sozinho Essa era da boa, hein, foi dessa pra mim O barato tá todo, e os mano te ligou A lima tem que ser, Jão, sem pensar Cê quer ir a puta, daqui a porra Faz duas horas de pouco, tá, tudo no papel Tá, pra arrumar um pouco de mim Tá, tá montando, mas tem O que não pode, mandou, é do outro lado Mas é, pela onda, e vai mudar a bola Mas vou só cantar, demorou Ó só, que coisa fica, que esse é merecedor Não pode, jogue, que ele poderia Que que tem? A cena é em pó, fica ligado Assim, uma manga fica só de miguel Vai enfeite o dia inteiro, tomando café Renovem, o homem é japonês, o casu Que fica ali vendendo dó, brita luz ou na azul Sem, qualquer dog, ele fica ali de bordo Ele tem só, com a vela seca do caminho Então, cê liga, liga, deixão Vai tá lá dentro, odiota pros guardinhas Pra ver, sai que eu engano Então, o tema de um funk é que eu tá ligeiro E na hora ele vai jogar no banheiro Tem uma XP na porta, que eu acho a rara Pega contra a mão e no esquerdo ele não para A clara é direto e retorna mesmo, até a pressa Que tá tudo em obra e os carros não passam Do outro lado tá a Rose, de golfe na espera Dá azar, dos baróteos pra ele Já era Já era Big, não tem como dar errado Não tem como dar infalível Não tem como dar errado Não tem como dar errado Não tem como dar errado Não vai falhar Porque a vida é sofrida Mas só vou chorar Não tem como dar errado Eu sou o Guchão cinza-tubo Tu capa pro mundo, é mais por nós vagabundo Enfim, eu sou o Guchão que sai por aí O dinheiro, caralho, não pra curtir Equipotas e loucos, caretas e locos Tá roubado sem choque, chamou no lock-tock Relontava a laguaca, só que o selvagem é de hoje Tô cheio de suas drogas, tá louco que hoje Vida louca original, os barracos limparam O senhor que viu o pedral, só louca é que morreu Moromeu, moromeu truta É a negra, é o banho, o chavão, chegou que o sapão Vem no saco, torri e camarões Santas reuniões, sei lá Vale matar essas quarenta ladrões, por que não? Vem no saco de pedido salão Nos pretos passam 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 de pedido salão Salve, salve, salve nós Ameaça, embala raça Progresso que o bloco No fundo na boate, ampliando o negócio Matão toda a cor da premissa do oce Hoje um peito de voragem Sem a chefe Sem a massagem dos tubos A vida é difícil, sem o nome Companheiros pedam seu apoio Me procuram por mim Só satisfação, todo junto O que é que eu vou de letras Ou tanto, tem que zonzo nu Só me dá ou me dá Fala com o pote, fala com o joss Raleon, velho, espera Vamo, papaiarás, tem que chegar Tem que chutar Tentando Oh não Uh Você me quer ver Você me quer ver Uh Comepe Você que quer ver Você me deve 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 E você Você me deve 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 E você Você me deve 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 E você Você me deve 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 E você Você me deve 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 E você Você me deve Eu Você me deve 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 Você me deve